A gente já tinha aqui trazido informações a respeito da situação do Luciano Zafir e agora gente, a Xuxa, que já foi companheira do Luciano Zafir, tem uma filha com ele, fez um triste desabafo nas redes sociais, já já todos os detalhes para você, lembrando que até o momento dessa gravação o Zafir estava entubado. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News Noir. Não conhece nosso programa? É fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho da inscrição e me siga também no Instagram, arroba jornalista fernando borges. A situação do Luciano Zafir é muito complicada, a gente trouxe a informação que ele foi internado com Covid e de acordo com as últimas informações o Zafir está entubado, sedado e continua na UTI. A Beth Zafir, mãe do ator, inclusive já tinha dito que não havia previsão de alta para o artista pai da Sasha. E agora, a própria Xuxa, que teve um relacionamento com o Zafir há cerca de 20 anos, ela fez um post nas redes sociais bem grandão, a gente está vendo aí a publicação com essa foto ao lado do Luciano. E a Xuxa disse o seguinte, que a vacina demorou 52 anos, o Lutem já podia estar vacinado duplamente se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar. Ou seja, a apresentadora aproveitou aí a situação dramática vivida pelo Luciano para fazer esse duro exabafo através das redes sociais e também pedir orações ao ator. A gente, claro, deseja que ele fique melhor, o mais rápido possível. Te encontro na próxima conexão.